Olá, pessoas! Vamos continuar e ver o que vai acontecer aqui na civilareja. Subir. Isso. Soldado Narsenjo, eu li o relatório de má conduta de colaborador. Parece que você foi o responsável por derrubar aquela serra. Sabotagem! Você é um traidor mundo! Posso ver em seus olhos? Não, não vi eu. Houve um deslizamento de terra. Silêncio, traidor. Estou cercado de traidores e tolos. Ah, bem sim. Bom Narsenjo. Conforme a cláusula 389 do Estatuto de Competência de Funcionários. Infelizmente, temos que demitir você. Soldado, leve o Narsenjo até a saída. Eu não sou absolutamente hilário. Senhor Magnificou e fez algo um dos melhores. O melhor. O melhor, sinto, Supremo Mestre. Agora voltei ao trabalho. Certo. Ficou claro. Colaboradores, voltem ao trabalho. Espera aí. Encrenqueiros, encrenqueiros! Destruam eles! É... Hora de sair na parrada, né? Pontinho, eu sou um cara bem tranquilo, mas... Esses esquisitores andando pelo meu vilarejo e se achando os olhos do pedaço Estão me dando meus nervos. Sinto o espírito de Trag despertando em mim. Agora expulsamos os inviadores da montanha. Chegou a hora de lutar ao seu lado. Por Trag! Trag! Tem, corre! E aí? E aí 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 O Drogão de Andrade é um bom de briga Mas a gente tem uma boa lição neles né Vamos continuar E aí E aí E aí E aí Nossos heróis pararam de repente E aí A frente estava o vilarejo de Tror Ah Devastado pelo surto da mineração Que horror Dividido por trilhos enormes Tadinha Olha isso que horrorosa Os gigantescos trilhos de uma máquina gigantesca Como é que podia transformar em uma máquina pequenininha Oh meu Deus Alô Oi Tem alguém aqui? Alguém aqui Não tem ninguém aqui Então vamos pra frente Oh Caramba Caramba Essa máquina é pesada Acho que vamos ter que juntar nossas forças para destruir essa coisa cara E É na mão então né? Deu jeito Pega, 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 puxa um dos dados Olha a pontinha As travas estão expostas Pra gente conseguir quebrar elas com certeza essa coisa para Agarrar Pronto Põe uma Opa Ela ficou brava Vamos lá Mais quatro vezes Temos companhia Não tá bom Ué, não adianta essa lâmina rápida demais E eu não consigo voltar e sair, consigo? Pra usar o Pra usar o Vamos ter que trabalhar juntos cara Separa a lâmina com seus poderes parantes E eu arranco as trancas Ah tá, obrigado Cuidado Que isso Tá quieta aí Tchau 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 Pontinho, o regulador tá exposto Acerta ele cara Tá fora de controle A máquina gigante caiu E explodiu no chão Em Aproximadamente Duzentos e oitenta milhões de pedaços E explodiu no chão Aproximadamente 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 Quanto maior Quanto maior Mais forte É a queda da encosta da montanha É um ditado famoso dos tronjos da montanha Arrasamos cara Como perfeito Ei, os adeus devem estar por aqui em algum lugar Vamos lá Tadinhas Aqui tá amarelo Aqui tá amarelo Deve ser pra pular depois Batera Batera Meu filho Há quanto tempo? Muito tempo? Tempo até demais Olha só pra você Tão crescido Tá indo mais lindo Qual é mãe? Não na frente de todo mundo O quê? Todo mundo pode ver como você é lindo Mãe? Batera Nós vimos como você lidou com aquele monstro mecânico Ahn Vocês viram aqui no pai? Você mandou bem Radical Você tem a essência de um grande guerreiro Trarrrrr Estamos orgulhosos de você, filho Isso aí, né? Ahn É como você me ensinou, mãe A gente tem que tirar o lixo O tio avô Krong me mostrou uns truques Tio avô Krong Que descanso em glória Bom trabalho, garotos Deram uma lição no Enfezaldo? Aquela máquina estava extraindo a metal da montanha Fiquei sabendo que os capangas de Enfezaldo estão se transportando minério pra algum lugar Mas pra quê? Não faço ideia Cabe a vocês descobrir Vamos a obra pra rapazes Pé na estrada Tamo e desligo Parece que você tem outra missão pela frente Mal chegou e já vai embora de novo Volte pra montanha e quero você terminar Seus priminhos querem curtir com você Eu volto logo, mãe, prometo Outros audiões estão aprisionados por aqui Nós vamos detonar uns soldados e libertá-los Volg o Trag Volg o Trag Pra batalha Oh, cara Tem uma britadeira na minha cabeça Você tá ouvindo esse barulho? Que barulho, bicha Tá doida? Na beira do penhasco, Pontinho e Batera olharam para baixo E ao longe conseguiram ver Um comboio em fuga Nossos heróis partiram Para descobrir aonde o exército do Enfesaldo estava indo Capítulo 7 Embalos de uma batalha na praia Ok, batalha na praia, gostei amor Gostei amor de praia Praia do Remeleixo Nossos heróis seguiram o exército até a corta E chegaram à animada praia do Remeleixo Mexe, 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 senhora É O bem que eu quero ver Chegamos, Pontinho Praia do Remeleixo Lá dos Plumingos Pelo que fiquei sabendo Esse lugar tem um gingado contagiante Espero que o Enfesaldo não tenha arrumado a vibe Eu também espero, né? Eu também espero A vibe Foi totalmente arrumada Veículos gigantes passaram por cima de tudo E vários soldados com cara fechada Nunca é uma boa notícia com a turma do Enfesaldo, hein? Nada sobre boa higiene e educação impecável Tá lá, chamando o Plumingos Estamos indo resolver tudo isso Escudeiro valente e companhia passada Tudo bem com seu? Como é que vai? Não vai falar comigo não, malducado Ih, opa, olha Fala tu que eu tô cansado Pá, 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 pá Que bonitinho ele botando a mão no coração Que bonitinho Ele tem que destruir todo mundo pra conseguir liberar ali O que é isso? Entarramos ele direitinho Agora sim tá confortável Somos totalmente no direito de fazer isso O que acha dessa bela areia rosada agora, hein? Estrelinha do mar Aê, ô seus palhachos É por esse tipo de atitude que vocês têm uma reputação péssima Vem crinqueiros, peguem eles Ai meu Deus Pega, mata, esbola Aqueles valentões Eles enterraram meu pobre marido na areia Não se preocupe, senhora Estrela do Mar Vamos soltar ele rapidinho Oh, não Essa areia é bem resistente É a areia do rime de leixo Muito viscosa As coisas são fáceis de me enterrar É difícil de me enterrar Não se enganem, não vai ser fácil Só tem um ser capaz de tirar meu homem de lá O Barumba Barumba? Barumba! Um pluminho redondinho Ele escapa muito bem Encontre o Barumba Para que possamos desenterrar meu amor Pode descer a senhora Estrela do Mar Alguma dica de onde a gente pode encontrar esse tal de Barumba? Bom A essa hora vocês devem encontrar o Lucho Chilando debaixo de uma árvore Passaria dorminhoco, viu? Pontinho, eu tô de olho em tudo Desde que chegamos aqui Não vi nenhum carinha redondo Roncando debaixo de uma árvore Será que você não consegue ver melhor De um ângulo diferente? Tem alguém Conchilando debaixo de árvore Tem não Tem Tem como ir para frente Eu só posso virar a página Não posso fazer mais nada Ah, não tem ninguém aqui Será que é aqui? Não, ainda não foi modificado Aqui o lugar Foi? Rapaz, é o que? Não é na mesa Pássaro, é um livro Pássaro, é um chão chudo debaixo de árvore Pássaro, é um chão chudo debaixo de árvore Pássaro, é um chão 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 chico de árvore O mesmo barulho Não fez? Ah, puta que me pariu, cara Ah, que se fodeu, tinha esquecido Que tinha um pássaro, a gente tinha um chudo Na porcaria do negócio do capítulo Quem é? O que foi? Estou mostrando uma enterrada Dá um trabalho, Bubarrumba No seu caminho Ah, vamos lá, né Ali, ali, ali Basicamente, eu vou ter que começar a história de novo Ah, é com o Bubarrumba A animada praia do Remelexo Tá bom Eu tô basicamente voltando a história Mas dessa vez com o Bubarrumba A vibe foi totalmente arrondada Espera Acho que eu já disse isso Quanta confusão, olha só, cara Pode crer, Bubarrumba Vamos indo, então Fique bem De novo Ai, credo Chato, caralho Que porra não vou fazer Nada pra fazer Oh, meu Deus Eu tô batendo Libero Liberei Liberei O que é isso? Eu tenho um inimigo novo Ah, tá Ok Ai Tu, 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 tu Fala tu, Barroba Barroba Eita, essa estrela do mar foi bem enterrada Vamos ver o que Barroba pode fazer Sterling Graças ao Remelexo, você está bem A areia Tão profunda Tão Infinita Milhões de pequenas Predras Primordiais Sterling Ih, arrasou, Barroba Meu mano Ah, não foi nada Vieram dar um jeito nessa confusão? Barroba vai ajudar Barroba não é grande Mas conhece essas praias E tem uma pá Pode ser que enterrada Coisas úteis Mano, Barroba Seria radical Sua ajuda vai ser ótima Demorou Vamos nessa Bora, Sterling Recontáveis Grandes de areia Como momentos no tempo Obrigado pela ajuda De nada, minha senhora Ah, já é o que fazer Oi, minha senhora Tudo bem? Eu não estou com muito dinheiro Agora não, hein Acho que está desfocado A escrita Esse óleo é terrível Para as nossas penas Esses empezetes São uns arruaceiros Cuidado Esses empezetes Estão usando carros Eles têm um balão gigante Será que estão dando Algum tipo de festa? O que é aquilo? Ah, parece que o Enfezaldo Trancou esse lugar Pontinho Vamos abaixar o portão De algum jeito Não sei os detalhes Barruma tem um lema Não há dúvida Cave Tem alguma coisa Enterrada ali Barruma ajuda a descobrir Ah, é um daqueles portais doides Isso aí Arruma um pontinho Para avançar Oh, meu Deus Verão a mão Verão a mão Olha, que bonitinho ali Olha, olha Eu não vou pegar você não Errinho, foda-se Ué Ah, tá Tem que ser quatro vezes Oi Pra vala Ah, zoou o pontinho Ah, não Tem que cavar Beleza Calma aqui Calma ali Calma ali Pra ficar boa Levanta a boa aí Pode ir Ana Maria Braga Tadinha A brisa levou todos os nossos problemas Vamos nessa, cara Tchau, errinho Vá pra puta que te pariu Mentira Errinho Parece totalmente emperrado Não abre Algum colaborador não preencheu os formulários de lubrificante de equipamento Péssimo trabalho administrativo Um caso que merece um relatório de uma conduta de colaborador Logava a situação mais merecedora, soldado Dobby Espera Esses aí são os Encrequeiros Sim, somos nós Oi Oi Que isso Uma batera Porra, tu não tava me ajudando, caralho? Bom É um portão, entanto Ok, chegou Oi, turma Achei vocês Violeta O quê? De onde? Hein? O Barba Luar não avisou vocês? Ah, acho que não Ele tá muito ocupado Eu terminei as minhas poções Então o velho Barba me mandou aqui pra ajudar vocês Peraí O que é esse passarinho rosa? Ficou no seu lugar, meu filho É só isso Ele é tão fofinho Barba é meu nome Barba cava buracos O Barba tá ajudando a gente a andar pelas praias Cara, é maneiro Aí, já faz o tempo Incrível que a tripla é reunida Não Os estrelos dançam bem Barba não sabe dançar Mas Barba sabe cavar E Barba encontra coisas que ninguém consegue Barba vai mostrar Barba acha que esse caminho vai levar vocês pro lugar certo Tá bom, Barba Muito conveniente da sua parte Bora, acaba aqui Faz alguma coisa que preste Isso, Barba Caralho Ih, meu Deus Meu Deus, que fofinho Ah, você não quer faltar agora não Baria dos Bucaneiros Havia água de leste e oeste Ah, marujos Vocês estão na Baia dos Bucaneiros? Se quiserem sair é melhor abrir o portão à frente E se quiserem abrir o portão vão ter que achar duas joias brilhantes Mas se quiserem ficar Podem morar comigo na minha pedra Tirar a água Ah, oi O que é isso? Tinha alguma coisa descrita em outra página? Tinha alguma coisa descrita em outra página? Quer dizer Aqui não tem nada escrito Aqui não tem nada escrito Aqui não tem nada escrito Olha o que tem escrito e eu não posso mandar o dito cujo cavale congelar nesse calor surreal que congelar mano qual lugar aqui poderia ter gelo? acho que está onde? ah aqui é o gelo porra puta que me pariu hein porra caralho foder vocês hein uma caixa de gelo refrescava essa estrela do mar agora vem para cá vou botar aqui uma... havia grelo para todos os lados patinação no grelo quero ver o que vai acontecer oh meu deus ué mudou nada ai que sem graça e aí a parte do queijo foi a mais legal até agora olha aqui fala aqui fala aqui olha aqui pois é melhor para falar né ui fala aqui ui da para me lançar Toma aí, o que é isso? Oh meu Jesus Cristo Ah, não vou conseguir fazer nada nisso aqui agora Vou tentar isso aqui primeiro Ele ali eu tenho que destirar o gelo Tá bom, tá bom, já entendi É por isso que normalmente não mudou nada Mesmo assim poderia ter mudado, tá? Poderia ter mudado, mesmo que eu tenha que ficar usando água gelo ou água gelo Mas eu achei muito ridículo, sinceramente É isso aqui Acabar rápido Vou te falar Esses puzzles são mais time consuming do que qualquer outra coisa Ah, que bonitinho A caveira tem homofobia nos olhos Ou a vermelha e o azul Pô por opô Ah, vocês não viram nem me ligar na Bahia, né? E agora com certeza vão partir Eu vou morar comigo na minha rocha Tudo bem A rocha não entende Está vendo uma pétala não é para todo mundo Boa sorte, Maru Tadinha Essa era uma ilha Essa era uma área isolada Sob uma cobertura de folhas Marrombinha, estamos indo pelo caminho certo? Marromba conhece as praias Como a própria Ásia Marromba não vai decepcionar vocês Tá bom, Marromba Oh meu Deus, que isso? Loucura, que babarra Cobertura Cobertura Não tem nada aqui, né? Ainda não, né? Um abrigo de infezetes ali na frente E um cheiro meio metálico Olhoso no ar Meu Deus, olha o que Meu Deus, acabei de ver Um canto de olho Que tem um cara dentro de um Tanque de guerra Tem dois Há máquinas perigosas adiante Maravilha Essas coisas parecem cruéis Pois é, parece que vamos nos explodir Se tentarmos passar de fininho Oi, camaradinhas Parece que vocês estão perto do coração da rapugice O batera tem razão Esses tanques vão pulverizar vocês Se tentarem passar correndo Mas não Se vocês detonarem eles primeiro Mas com o que? Com um solo de guitarra? Não Com que o pontinho pode poder Agarrar no mundo lá fora Parece, pontinho Câmbio e desligo O babaló apareceu com o pardo Ele ainda tinha muita coisa pra fazer Quando foi embora Espero que ele não se esqueça de tomar água Enfim, pontinho Parece que você precisa de um item lá de fora Faça sua mágica Vamos lá Mudou o que agora? Agora é o dinosauro Tá bom Dinosauro Nossa senhora Jesus Cristo amado Olha Só de ver o tamanho dessa palhaçada Agora, pela direita tem alguma coisa? Sim, pela direita tem coisa assim Ninguém viu Ninguém viu Bateia, mano Sai Vou pular aqui Vou pular aqui Bom, muito bom Muito bom Muito bom Ué Ué Pra cá Tem como eu vim pra cá? Tem como eu vim pra cá? Tem, tem como eu vim pra cá também E aqui? Meu Deus do céu Caralho O que? Aqui era pra eu fazer o que com ele? Acho que eu acabei fazendo uma coisa com ele Acho que eu acabei fazendo uma coisa com ele Oh, pera Aqui então Que loucura Ele, o jogo tentando saber qual música que bota Que loucura, Jesus Cristo Não abriu ali Que tem bicho aqui embaixo Não abriu ali Ah, que bonitinho, hello Ah, olá Bem-vindos às planícies dedéticas, parça Tá meio sujo o negócio dele Temos cactos e areia de sobra E esse orbe de âmbar É de algum outro lugar Mas pode pegar Que fofinho Que fofinho Ó Ó Vamos lá Vai, caralho Vai, caralho Ok Tickets E se eu não quiser, hein? E se eu não quiser? Opa Tem um dinosauro Um outro dinosauro aqui Ai, que bonitinho, eles estão juntinhos Um outro dinosauro Meu Deus, eu tô apanhando Obrigado Tem nada aqui embaixo? Não, eu não tenho Não, eu não tenho Toma Toma Dá pra subir aqui Ó Vamos lá Vamos lá Vamos lá Meu Deus, parou Quem tá fazendo cócegas na minha cauda? Você parece um sujeito abrigável Diz aí, pode me ajudar? Tem umas criaturas irritantes correndo nas minhas costas e eu não consigo afastá-las Não, 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 eu vou destruir todas elas Será que você pode dar um jeito nessas pastinhas? Vamos lá Vou meter a porrada em todo mundo Vem, vem na mão Vem na mão Vem na mão, seu puto Ah, o quarto Toma Obrigado, amiguinho Posso pensar de novo Minha mente tá tranquila Pronto Pronto Tinha que che Olha um dinosauro Um dinosauro Alex Dinosauro Alex Lothor Fala tu Deixa eu ver se tem coisa pra cá Que que é isso, rapaz? Tá maluco? Uma cara de louco É enxerda Tinha Ai, que bonitinho Vamos lá Minha nossa Você é um dinossauro bem comum Tem jeito de alguém que tá uma emissão Pretende escalar o vulcão, né? Bom, é muito perigoso Pega aquele machado primordial Vai te dar o poder pra eu chegar ao topo Ih, mano, virou Virou um jogo Super Nintendo Virou um jogo Super Nintendo Virou um jogo Super Nintendo Tá boa Tá ótima Dá licença Caralho Caralho Caralho, você também Continua Bora, 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 bora Corre, 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 corre Toma! Apesar de que essa movimentação está melhor que o Shanté para mim, sinceramente Shanté eu levo muita porrada Shanté me estressa está muito melhor do que Shanté, graças a deus Estou todo lado, meu deus Me deixem Me deixem Ah, que legal O outro cara coloca em quem? Toma Sou otário Fala tu Opa, olá Foi uma aventura e tanto, você conseguiu chegar aqui em cima? Meu nome é Tetel do Tempo, é um prazer te conhecer Também sou um aventureiro, sabia? Um virgente do tempo na verdade Gosta de visitar todos os futuros e passados possíveis e ver o que consegui encontrar? Aqui eu encontrei muitos dentes afiados e garros Foi emocionante Bom, não vamos te atrapalhar É melhor deixar o Machado Primordial aqui Se você levá-lo pode mudar o rumo da história Não vou nem comentar sobre o efeito borboleta Tá bom, obrigado, tá? Agora como é que eu faço para voltar? Excelente! As linhas do tempo já estão bem bagunçadas, sabe? Em troca, algo pode ser útil para você Obrigado Tá, olha que bonito Pontinho pegou O cara em bomba Quando estiver em cima do livro, pressione LT para carimbar uma bomba na página Você pode destruir obstáculos e inimigos Um resultado explosivo Você obteve o cara em bomba Volte ao seu livro e crie algumas ondas de choque O caminho de volta é por aqui, escudeiro valente Calma aí, o cara agora não O que é que tem coisa ali em cima, hein? Vamos lá, vamos descer essa porcaria Lá embaixo, quer ver? Ah não, eu tenho o meu termo Aí... Lá para baixo Isso, olha, agora sim Nós vamos para a esquerda E aí? Olha onde a gente vai sair, ó Oh Oi Cadê? Oh, que susto, viado Ixi, eu tinha sumido Tá amarrado Para de ficar preso num lugar de cá, carai Uau Beleza, pontinho Hora de mostrar para os enfesetes do que o seu novo carimbo é capaz Sobre aquele livro E aí? O que surtou? Uma aqui Vamos agora Ai dentro Ah, eu tenho que apertar Ok Agora eu já sei como é que pega o errinho Tá, ok Deixa eu manipular, cara Não vai deixar Que me pare Porra Pontinho, os tanques, eles explodiram tudo nada Deve ter sido de tédio, eles estavam parados no mesmo lugar Há tanto tempo Peraí, cara, isso é algum tipo de novo poder valente seu? Caramba O pontinho vai explodir coisa agora Barrumba, cava, pontinho explode Belo combo, que estouro Vai na frente, bombástico Deixa eu voltar Me caralho Impressionante Como esse jogo Fecha a escola na nossa cara Que pariu, mano Caralho Deixa eu voltar pra fora, mano Por favor Vou pegar aquele errinho, não Foda-se Foda-se, vou pegar aquele errinho, não Esses manos em Fezetes adoram caixas, né Eles têm o dom de bloquear nosso caminho Barrumba, acha que tem outro caminho A salva é cheia de lugares escondidos entre as árvores Se remover as folhas, vai achar o caminho Parece promissor, pontinho Que tal usar o seu gentil e valente? Dê uma olhada de cima e remova algumas folhas Tá com símbolo de bomba Pronto, agora eu posso manipular O errinho estava onde? Aqui Posso entrar aqui? Posso Vou aproveitar que eu tô aqui Vou ver se tem alguma coisa pra comprar Porra, pior que tem Mais um e foi Olá, Mr. Errinho 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 Bem que podia ter um botão Tipo, de ir para a última página 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 Oh meu Deus, homem chato usei aqui agora posso sair agora posso meu Deus do céu cara Toma, 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 toma Toma, toma, não, puta merda, pera, pera, eu acho melhor eu não explodir aquilo, calma aí não entendi Ah é só não explodir E aí 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 Como é que eu vou fazer? Para me empurrar para frente eu tenho que expulir E aí E aí E aí Porra, mas eu sou muito animal, pera aí Pronto Agora sim E aí 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 Ah Ah Pronto Parece que você vai desbravar o caminho cara A gente vai relaxar enquanto você procura esse interruptor Ok né Assim até eu né Começaram tudo bem? Ainda não tenho dinheiro para isso Obrigado Pronto, tá bom, tchau, tá? Olha onde vai parar, ai Jesus do céu, uma bateria enorme de metal, ai, uma fileira de portões pesada de bloquear o caminho Eu posso tirar a bateria Eu vou tirar a bateria Eu vou tirar a bateria Eu vou tirar a bateria Um duende sem companhia estava aqui Um duende enorme de metal, será? Oh meu Deus Que loucura Deixa eu ver se uma bateria sem companhia ficava aqui Uma ponte mecânica Puta merda Puta merda Puta merda Puta merda Não, 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 não Oi Espera, não sei por que eu troquei Eu posso deixar esse cara aqui Tem que trocar as palavras Porque aí o duende vai ficar dormindo ali Muito bom Vocês viram né O glitch E aí eu acho que eu posso botar o duende aqui Ele vai ficar dormindo Deixa eu ver Não Ai Acho que é porque eu derrotei o duende Na ponte mecânica Vai 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 Ai Bom trabalho pontinho Sabia que você ia detonar Pontinho conseguiu Você tem uma camisinha que pensa cara Esse é o segredo do seu sucesso Então O caminho está livre Podemos descobrir do que se trata de superação martelada Vamos nessa Bom Deixa eu ver Deixa eu ver se vai salvar Tá bom É Nos veremos Na próxima Ok Tchau 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 Tchau